Olá, voltamos com o Boletim de Hora em Hora, Peripê. Programa de Qualificação Profissional tem ajudado a gerar emprego e renda em comunidades carentes. Através de cursos profissionalizantes, mais de 14 mil segipanos já conseguiram uma vaga no mercado de trabalho. É com esta visão que as 40 alunas cadastradas no Programa Estadual de Qualificação Profissional Novos Rumos começaram os cursos de pintura em tecido e confecção de arranjos florais. Tendo agora essa especialização aqui na nossa comunidade, é bem mais fácil a gente poder usar dessa arte para poder ganhar dinheiro. Maria Francelina era aluna e hoje é instrutora. Fiz o curso dentro de 10 dias, tirei meu certificado e hoje em dia fui convidada a ser instrutora. E hoje em dia faço meus arranjos florais. Isso é muito gratificante, porque a gente vê o empenho que a secretaria faz e está sendo correspondido pelos alunos, gerando renda, formando associações, formando grupos e atendendo ao mercado consumidor. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui no Boletim de Hora em Hora, Peripê. Até já! Tchau! 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 Tchau!